Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase 6 mil perícias do INSS agendadas entre hoje e 25 de novembro vão ser remarcadas. O Instituto vai entrar em contato com os beneficiários. O motivo é que a medida provisória que estabeleceu o pente fino nos benefícios perdeu a validade na última sexta-feira. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário espera retomar a revisão nos pagamentos. Para isso, aguarda a aprovação de projeto de lei em regime de urgência constitucional no Congresso. Segundo o Ministério, o pente fino dos benefícios teve resultados positivos. Até outubro, foram feitas quase 21 mil perícias, o que resultou no cancelamento de mais de 16 mil auxílios-doença. E quase 6 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste fim de semana. E para combater as fraudes no exame, a Polícia Federal fez operações e prendeu suspeitos em oito estados. Os motivos que levaram mais de 5 milhões e 800 mil pessoas a encarar um final de semana de provas são variados. Busca de oportunidades, testar conhecimentos. Eu quero para o FIES, para me tentar um financiamento. Ingressar na minha faculdade de engenharia. Para uns, não foi fácil. Difícil, né? Não vou mentir para vocês. E para quem já tem muito tempo que não estuda, né? Não é uma aventura. Estava bem difícil. Outros não acharam a prova tão complicada. Achei muito interessante. Não estava muito difícil, não, mas dava para relevar. Humanos, eles cobraram muito bem o conteúdo aplicado do Enem, que estava no site. E não foi tranquila, mas possível a prova. A redação trouxe o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. E foi bem recebida pelos estudantes. Um tema muito bom. Eu não esperava, mas foi um tema que é muito presente ainda hoje em dia. Então, achei que foi um tema muito válido, muito bom. Acho que a religião entrou bem e é um bom momento para a gente refletir sobre isso. Ao todo, 5.848.619 candidatos fizeram a prova do Enem entre os dias 5 e 6 de novembro. O número de faltosos ficou em 30% do total de inscritos. O Amazonas foi o estado com maior número de abstenções. Por outro lado, o Piauí teve o menor número de ausentes. Nos dois dias de provas, 768 candidatos foram eliminados por descumprimento de regras. Cinco atendimentos médicos foram feitos e em 22 locais de prova houve falta de energia elétrica. O ministro da Educação fez uma avaliação positiva da aplicação do exame. Diante do quadro que nós acompanhamos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu diria que foi um sucesso absoluto o Enem 2016. Por conta da ocupação de alguns locais de prova, 271.033 estudantes tiveram o exame adiado e vão fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Infelizmente, 3%, total de algo em torno de 271.000 inscritos, tiveram ou terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação. Foi bem pensada, foi refletida, foi debatida, porque qualquer outra alternativa poderia comprometer o próprio Enem para todos. Para combater tentativas de fraudar o Enem, a Polícia Federal fez duas operações neste domingo em oito estados. Pelo menos 11 pessoas foram presas e foram cumpridos mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, os criminosos usavam uma central de telefonia celular para repassar o gabarito das provas aos candidatos. A partir de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Federal, fortemente pela nossa diretoria de inteligência, que em parceria com o Inep, cruzou os bancos de dados de certames anteriores, antecedentes, informações de pessoas que a gente sabe que historicamente viam fraudando os certames. E a partir desses dados, a gente conseguiu eleger um grupo de pessoas que poderia efetivamente estar fraudando. Pelo menos um deles, o equipamento que se encontrava dentro do ouvido, a escuta, era tão pequena que teve que ser retirada com uma pinça que tem um ímã na ponta. É algo que não é visível externamente e não é detectado, por exemplo, no detector de metais. E a repórter Mara Kenup tem outras informações ao vivo para a gente sobre esse dia seguinte do Enem. Oi, Mara. Oi, Leandro. Olha só. O gabarito vai ser divulgado depois de amanhã, quarta-feira, dia 9. E o resultado final do Enem sai no dia 19 de janeiro. Essa data de resultado também é a mesma para os 271 mil estudantes que vão fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. No resultado final, os estudantes vão poder saber também quanto tiraram na prova de redação que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil. Os estudantes tinham aí, deviam fazer um texto de no máximo 30 linhas. E essas redações vão ser avaliadas de acordo com cinco competências. Entre elas, a norma padrão da língua escrita, compreensão e interpretação de texto e a capacidade de defender um ponto de vista. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações do Ministério da Educação. E daqui a pouco começa no Palácio do Planalto uma cerimônia de assinatura de contrato para a migração das rádios AM para FM. Quem está acompanhando esse assunto lá no Palácio do Planalto é a repórter Paola de Hort, que traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, mais de 240 rádios participam dessa cerimônia que acontece no Dia do Radialista, que é hoje, dia 7 de novembro. O Brasil é o primeiro país a fazer esse mutirão de assinatura de contratos, que tem como objetivo justamente garantir a sobrevivência das mais de 2 mil rádios AM que cobrem todo o território nacional. Essas rádios, elas vêm perdendo qualidade ao longo dos últimos anos justamente por causa do crescimento das cidades. Então era uma demanda delas fazer essa transferência para a banda FM justamente para garantir o aumento da qualidade e fazer isso a um preço acessível. Essa cerimônia deve começar daqui a pouco aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Participam o presidente Michel Temer e também o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab. Lembrando que a TV NBR transmite essa cerimônia ao vivo. O presidente Michel Temer tem mais compromissos aqui no Palácio do Planalto ao longo do dia de hoje. Às 15 horas, no início da tarde, ele participa de uma reunião sobre obras inacabadas. E no final da tarde, às 18 horas, ele participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2016 para a dona Ivone Lara. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.